Será que eu tô fazendo tudo certinho? E se eu tivesse uma conversa com Jesus hoje, como seria essa conversa? Ou o que ele ia falar pra gente, nós humanos aqui, né? Pra cantar, último julgamento, Jota Júnior e Rodrigo. Chega pra cá! Senta aqui nesse banco, perto de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai me pagar. Eu sou sua própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência, para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares, você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Não pra matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você quem causou essa guerra, destruiu a terra e seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é mais um monstro, covarde e profano. É um grão de areia, frente ao oceano. Se o ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra, por o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. J. Júnior e Rodrigo. Rapaz, que prazer, que honra cantar essa música. Primeiro estar no programa de vocês, parabéns. Uma satisfação, a gente fica eternamente agradecido a vocês de estar aqui. Pra gente é uma alegria. Vocês, pra quem não sabe, o resto do Brasil, que ainda não conhece J. Júnior e Rodrigo, é uma referência aqui no nosso estado do Paraná. E com certeza a gente é muito fã do trabalho de vocês, viu? É recíproco, pode ter certeza. J. Júnior e Rodrigo, deixem uma mensagem de fé para o público de casa. A gente costuma falar que a fé, a evolução da humanidade está relacionada 100% com a fé. Um ser humano sem fé é um ser humano vazio, com aquele buraco a ser preenchido. E a fé sempre fez parte da nossa carreira. Tudo que a gente conquistou, a gente deve a fé que a gente sempre teve. Temos orgulho de dizer que nós somos cristãos e Deus acima de tudo, né? Muito bem. Obrigado, Álvaro Daniel, parabéns.